O passado é tudo aquilo que você lembra, imagina que se lembra, se convence que se lembra, ou finge que se lembra. Eu preciso falar com você. Quanto tempo você demora pra fazer um passado? Pra que é que você precisa de um passado novo? Tem que ter uma razão. O que são essas marcas nas suas costas? Só quero te fazer um pedido. Eu quero ter cometido um crime. Não são marcas de nascença, nem sequelas de doença de pele. Havia pessoas aqui me pedindo pra pagar um crime, mas pra virar um criminoso. Que palhaçada é essa? Isso vai acabar sobrando pra você. Você tá vendendo como sua numa história falsa. Você criou o seu próprio passado. Verdadeiro é sem graça. Você é a cliente mais difícil que já me apareceu aqui. Eu ainda não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Você não sabe nada de mim. Esse passado não é teu. Eu comprei esse passado, esse passado é meu. Você acredita em tudo que te dizem? Você é louca. Alugue agora, sem sair de casa. tchau, tchau. Tchau, tchau.